É um trabalho duro, puxado, dedicação, mas a satisfação é muito grande de ver que você contribuiu para a vida, para o bem-estar da pessoa. Comecei fazendo auxiliar de enfermagem, me formei, amei e de repente eu me vi na maternidade. Já faz 15 anos que eu sou da maternidade. Ela chegou no dia que eu estava de plantão, tentamos inibir o parto, porque é prematuro, mas as crianças acabaram nascendo e agora eles já estão bem, já tem dois com ela em alojamento conjunto e um já se recupera na UTI. A gente tem que ser muito delicado nos nossos atos, no cuidar. Como a gente trabalha na maternidade, e maternidade é alegria, para toda a equipe é muito triste quando morre um bebê ou a mãe. Ainda bem que isso não é uma rotina aqui. Nem todo dia nós vemos bem, né? Às vezes a gente deixa o filho em casa, doente, a família, né? Mas quando eu chego aqui, eu costumo me desligar mesmo, né? Da minha vida lá fora. É o cuidar aqui que importa, né? É recompensador, né? Chego em casa com um dever cumprido.